Senhoras e senhores, mais um vídeo falando sobre celular E sim, novamente eu tô trazendo celulares da Samsung Até porque é a marca que vocês mais me pedem E eu tô aqui pra atualizar a lista Até porque teve um novo lançamento do S23 E muitos modelos caíram de preço E não só isso, a gente tem algumas novidades com relação a alguns outros modelos Que eu recomendava muito Como por exemplo o S20 FE, que a gente vai falar bastante nesse vídeo Bom, mas então sem mais relação, bora logo pro vídeo Lembrando rapaziada, link de todos os celulares Assim como sempre vão estar aqui na descrição Inclusive já comentar qual é a sua marca favorita Isso me ajuda muito aqui nos vídeos Eu tô pensando em trazer os melhores celulares da Helm Talvez pra mais pra frente, não sei, comentem aí Mas bora logo pro vídeo Então vou começar falando dos modelos mais baratos Que por incrível que pareça não são os que eu mais recomendo Esses são os modelos mais baratos que você encontra abaixo dos mil reais E eu tô falando do A3S e do A3 normal Ou A03, tanto faz Como eu disse, eles são os modelinhos mais baratos da Samsung Na verdade são os modelinhos mais baratos que eu recomendo Coloca muitas aspas nesse recomendo Porque sim, existem modelos mais baratos Porém não são tão recomendados assim Esses modelos são bem famosos e bem conhecidos Porém ainda assim eu não recomendo eles Isso porque vocês vão entender Já começando que os dois Um tem o Helio P35 E o outro tem o Unisoc T606 Que são dois processadores Como é que eu posso descrever? Um lixo horroroso Cara, são dois processadores horríveis Você não vai ter uma boa experiência com esses celulares E pra piorar a cagada toda Ele ainda vem com uma tela de TFT Que pra vocês terem uma noção O TFT é uma qualidade inferior ao LCD Eu já testei telas TFT Cara, eu posso falar a propriedade Que é um lixo de cor, cara É horrível Já tem 4 ou 3 GB Geo e 64 de armazenamento Que eu diria que é a única parte que presta desse celular Além de uma bateria de 5.000 mAh E aqui que tá o motivo de eu não recomendar tanto esse celular 5.000 reais é um orçamento bem limitado Mas nessa faixa de preço você já vai pra um Redmi 10C Que vem com o Snapdragon 680 Tá exatamente o mesmo preço do A03 e do A03S Cara, vou te falar que a experiência vai ser completamente diferente Já tem aqui um processador muito mais potente Já consegue rodar jogos Tem um consumo de bateria muito melhor Tem uma potência muito maior, cara Dá de 10 a 0 nesses celulares Então sim, a lista é sobre Samsung Mas eu tive que citar ele Porque muita gente me pergunta sobre esses modelos, tá? Então não, eu não recomendo Ou caso você queira ainda se manter na Samsung Você pode economizar um pouquinho mais E já ir pra esses próximos modelos que são bem melhores Que nesse caso aqui a gente já tem o A23 Que inclusive é bem semelhante ao Redmi 10C Isso porque aqui a gente já tem também os Snapdragon 680 Que como eu disse é um processador sensacional Eu acho que dos modelos baratos é o mais completo Tipo assim, é o que vai te entregar a melhor experiência Porém ele já traz uns upgrades em comparação com o Redmi 10C Então por exemplo aqui a gente já tem 4GB de A138 de armazenamento E o grande diferencial é que aqui a gente já tem uma tela de LCD de 6.6 polegadas Uma tela bem grande até Pro efeito comparativo, o XS Max, que em tese é o modelo maior da linha X Ele tem 6.5 polegadas e já é bem grande E além disso é uma tela 90 Hz Ou seja, você vai ter uma experiência mais fluida com essa tela O que também vai ser bem melhor pra você jogar também No geral é um celular muito completo E também na mesma faixa de preço a gente encontra o A22 Aqui nesse caso a gente já tem uma tela um pouquinho menor Que é de 6.4 polegadas Porém ela já é super AMOLED de 90 Hz O A23 tem uma tela LCD Basicamente aqui a gente vai ter uma tela menor Porém com uma qualidade superior Uma qualidade de cores muito melhor O LCD pro Super AMOLED realmente tem uma grande diferença É uma tela muito mais bonita o Super AMOLED Aqui a gente também já tem 4GB de A128 de armazenamento Porém aqui o processador a gente tem um leve decaimento Que aqui vai pro Helio G80 Aliás existe decaimento? Nem sei se as palavras existem Enfim No caso o Helio G80 ele é um pouquinho mais fraco Em comparação com o Snapdragon 680 Ainda assim um excelente processador Já é bem melhor que os anteriores que eu citei Já consegue rodar alguns jogos Porém eu ainda assim iria pro Snapdragon 680 Que basicamente o A22 a única vantagem que ele tem Em comparação com o anterior É só a tela que vai pra Super AMOLED De resto ele acaba perdendo um pouquinho Os dois você encontra em torno aí dos 1200, 1300 reais O A22 você encontra ele um pouquinho mais baratinho Em comparação com o A23 Mas é coisa mínima Novamente se você quiser economizar ainda mais Você pode ir pro Redmi 10C Como eu disse tem exatamente o mesmo processador Que é o Snapdragon 680 Subindo um pouquinho o patamar Um outro modelo que me surpreendeu muito E que inclusive eu fiquei chocado com o nível de desempenho dele É o A33 cara Ele é um celular pouco falado E no geral ele é sensacional Eu juro Eu fiquei surpreso com ele E isso que eu não sou muito fã da Samsung Só um breve detalhe Existe o A32 cara Não comprem Isso é um n*** completo esse celular Ele é basicamente como os celulares anteriores Que eu acabei de citar Só que a única diferença é que ele tem uma tela Full HD É só isso E obviamente é mais caro Então não compensa tá Mas já o A33 Eu diria que dentre os intermediários É um dos melhores Se não o melhor da Samsung Isso porque ele tem um preço e potência muito bom Então cara Ele realmente é um celular excelente Diferente dos outros modelos Aqui a gente tem um Exynos 1280 Só pra vocês terem uma noção Do quão bom esse processador é Ele só fica um pouquinho atrás Do Snapdragon 778G Que é um baita processador Inclusive esse processador Exynos Ele consegue ter um consumo de bateria melhor Que o 778G Também é um processador extremamente elogiado Pelo consumo de bateria ser muito bom Então realmente eu não gosto muito de Exynos Mas aqui a Samsung caprichou nesse modelo Sim ele já é potente o suficiente Pra rodar games bem mais pesados O único problema que você tem que ficar um pouquinho atento É que Exynos tem um breve problema de superaquecimento Tem gente que fala que isso é coisa das antigas Mas não cara Se você pegar os próprios Exynos mais recentes Eles tem esses problemas também Não é tão frequente Mas ainda assim tem Mas no geral Todo processador ele vai aquecer mais do que a média Quando você estiver jogando Até porque você tá estressando ele Mas no geral É um excelente modelo Ele tem uma potência muito boa Já consegue rodar games pesados Como eu disse Até um game de impacto da vida Já consegue rodar Além disso aqui A gente já tem 6G Que é o mínimo que eu recomendo Pra quem quer jogar E 128 de armazenamento Sem contar que aqui A gente tem uma tela 90Hz Poderia sim ser 120Hz Porém ela é Super AMOLED Então realmente a gente ganha na qualidade de cor E principalmente se você joga games Como por exemplo Gage Empath Fortnite Faz muita diferença O Super AMOLED tá Como são jogos coloridos A saturação As cores ficam muito mais vibrantes E com relação ao seu preço Você encontra ele variando Em torno dos 1500 A 1700 reais E só um breve detalhe No vídeo anterior Eu tinha recomendado o A73 Eu não recomendo ele mais hoje em dia Porque ele tá muito caro Tipo assim Pelo preço que tá sendo vendido Cara você já consegue um celular extremamente topo de linha Então verdadeiramente eu não recomendo E esquece esse modelo Mas vamos falar dos reis do custo benefício Que acho que é o celular mais comentado da Samsung Que é a linha S20 FE E o S21 FE Vamos resumir conversa aqui Esses dois celulares são idênticos Eles mudam em alguns aspectos Então por exemplo Os dois já tem uma tela AMOLED De 120Hz Porém o S21 FE É uma tela dinâmica AMOLED Que é um nome mais fresco de falar Mas o principal fator de diferença Desses dois modelos É o processador O S20 FE Ele vem equipado com o Snapdragon 865 Enquanto o S21 FE Ele vem equipado com o Exynos 2100 Detalhe Existe uma versão do S20 FE com o Exynos Não recomendo E a gente não usa de base Porque é muito ruim Mas voltando aqui pra conversa Esses celulares Eles estão sendo muito discutidos Porque no geral O S21 FE Ele sim É mais potente Por conta do Exynos Porém nos jogos Ele fica atrás do Snapdragon E exatamente Pelo aquele fator Que eu acabei de citar Que é o super aquecimento A gente começa a estressar muito o Exynos Ele tem uma temperatura Um pouquinho mais elevada Do que a média E essa temperatura Que faz com que ele não consiga Abater o desempenho em jogos Ou seja Resumindo a conversa Que no geral Pra jogos O S20 FE Vai ser melhor Porém pro dia a dia O S21 FE Ele se destaca Porém qual que é o ponto aqui Eu iria pro S20 FE Só que tem um pequeno problema Sobre esse celular Que é a notícia Que eu comentei no começo do vídeo Ele simplesmente vai parar De receber atualizações Quando eu digo atualizações Não são só atualizações do Android Como também atualizações de segurança Que não se torna tão recomendado Você comprar esse modelo Ou seja Esses dois celulares Eles são sensacionais Porém o S20 FE Eu vou parar de recomendar ele um pouquinho Exatamente por conta disso Mas ainda assim São modelos sensacionais Inclusive Eles estão praticamente Na mesma faixa de preço O S21 FE Você encontra um pouquinho mais carinho Mas não é nada demais Ainda assim São dois modelos Incríveis e sensacionais E são reis do custo-benefício Ainda da Samsung Com relação a faixa de preço Que você encontra eles Eles variam em torno dos R$1.750 Até R$2.000 R$2.200 Inclusive eu comprei um S20 FE Por R$1.700 Já falando dos mais topo de linha Aqui A gente tem um novo S23 E eu vou comentar dele Porque por conta dele Alguns modelos caíram de preço Então vamos já ser direto Com relação a ele Eu recomendo o S23 Hoje em dia Sim e não Calma que eu vou explicar Então vamos lá Vamos primeiramente falar Do S22 Ultra Que foi um celular Que caiu muito de preço Com esse lançamento Pra vocês terem noção Ele estava em torno aí Dos R$8.000 R$7.000 R$8.000 Então assim Foi uma queda relativamente considerável Eu vou te falar Que eu particularmente Recomendaria sim O S22 Ultra Porque ainda assim É um celular extremamente potente Tem uma câmera sensacional Tem um processador muito bom Então no geral Sim é um celular Incrível e muito completo Porém vamos falar aqui Do S23 Cara além dele trazer Uma tela linda Ele vem com a proteção Mais resistente do mercado Que é o Gorilla Victus 2 Sem contar o maior diferencial Que foi a maior Tipo assim cara A coisa mais absurda Que eu encontrei nesse celular Que foi o processador Cara Ele vem equipado Com Snapdragon 8 Gen 2 Personalizado Resumidamente Esse aqui é uma versão Exclusiva feita Para a linha Galaxy Sai O que isso tem de diferente Bom basicamente Essa parceria Trouxe simplesmente Ray Tracing para o celular Só que tem um pequeno problema Eu não sei muito bem Como é que isso vai funcionar Porque Ray Tracing Torna o jogo Muito mais pesado E principalmente Quando a gente fala De celulares Cara Celulares usam Resfriamento passivo Ou seja Não tem uma vento Girando para dissipar o calor Então eu não sei Como é que isso vai funcionar Na prática Então no geral Para jogar Vai ser uma maravilha Mas vamos mandar aqui a real Esse celular Conseguiu perder para os iPhones Em testes single core E multi core E não foi só Para os iPhones mais recentes Para vocês terem uma noção O celular da Samsung Lançado em 2023 Perdeu nesses testes Para o iPhone 13 Que foi lançado em 2021 Além disso O iPhone 14 Pro Max Conseguiu ter uma bateria Superior ao S23 Não é nada absurdo Mas ainda assim Teve uma certa diferença E resumidamente Qual que é a conclusão Aqui que a gente tem Sobre esses celulares No geral O S23 é um celular Muito completo Trouxe câmeras sensacionais Inclusive cara Em competição com o iPhone 14 Eu não sei realmente Qual que foi o melhor Porque eles são muito parecidos Em questão de câmera Inclusive eu prefiro muito mais A saturação da Samsung Por isso que eu uso um Samsung Para me gravar Eu não sei se vocês também Percebem isso Mas o iPhone Ele satura muito Para cores quentes Então tipo Parece um Simpsons Quando eu estou gravando Mas resumindo conversa Que basicamente Eu recomendaria mais o iPhone Para você que quer trabalhar Porque no geral Ele vai ter um desempenho melhor Mas eu diria que o S23 Ele vai te dar uma experiência Um pouco mais completa Por conta do processador E algumas funcionalidades Que vem entregar Integrada nele Então no geral Ficou essa disputa O iPhone ganha um pouco mais Em potência Porém o S23 Ele ganha mais em jogos E também numa experiência Um pouco mais completa E aberta Então fica a sua escolha Eu quis falar dele Exatamente por conta disso Mas ainda assim É um celular sensacional E que eu super recomendo E lembrando Eu vou deixar outros modelos Que eu também recomendo Aqui na descrição Para esse vídeo ficar Mais direto e prático E eu acho que é isso Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Para não perder os próximos Condeldos Lembrando Eu tenho outras redes sociais Eu acho que é isso Eu fio por aqui Valeu e falou Eu acho que é isso